O Brasil para e a Roseta pega! Danielzinho, Leneco e toda a diretoria, que imundada que faz o Renan, coloca a lenha literalmente na fogueira, para os 8 segundos, vai ser avaliado! Juninho, o Neinha fez a parte dele, meu brother, todo plano contra a mão, e o Neinha mostra que é o multicampeão, um dos fundadores da equipe Roseta, parou os 8 segundos, Juninho, vai ter nota ou não? Com certeza Cleiton vai ter nota, porque ele é um dos principais competidores representando a Copa Hangler Roseta. O que está a molecada que está mandando aqui? Vamos lá, só clicar! Abriu! Abriu! Disputa, ligar o Leandro, que é barulhinho, sem o Bodasio! É do Renan, é do Bodasio! No Bodasio! Rapaz, agora o Bodasio jogou água no chope do Leandrinho, porque olha, o touro complicado, ele repica no pulo, e quando repica o pulo daquele jeito, pensa que está bom para o lado direito. Aí vai abrir da guarda, estica o pulo, ali fica complicado, até o bom e velho goiano torcer o beiço, infelizmente. Eu quero que você mande uma moda, pega no teu repertório assim, ó! Abriu! Vai, fez o ar, vou pegar a luta, é obrigado! Disputa, tem, não, deixa a onda, vai com tudo! Vai com tudo! O Brasil para, e a Roseta pega! Ei, ele já tinha dado o recado, que se o Johnny Bobiasse, ele ia atropelar. E nas lentes de Carlinhos Pavão, rodeio YouTube, equipe Roseta Oficial no YouTube, você vai acompanhar a disputa final. E que passada boa, Juninho! Aí os trabalhos de Michael e Eduardo. É aí que estão os trabalhos de Michael e Eduardo, ele que é o estreante, Cleiton, dentro do campeonato, é a terceira etapa que ele vem. Na primeira ele já faturou o título de campeão na cidade de Campos Belos. Repete a dose aqui. É o último! E aí, o Pedro aqui vai acabar o W! O Barco é com Deus, vai pra cima dele, tem que parar, tem que parar pra ser campeão! Aí, menino, rodam! O tirão! Acabou que o fio do Caronho! E a você tá na pega! Pichão! Grita, bom Deus, não grita! É, pode gritar! Pode bater palma, porque o Johnny foi federal! Mundo no bom couro, fazendo a mão, atrás, acelerado! E ele vai junto, Juninho! Que imutada que faz o bom Inverio Carreira! O que você viu daí? Eu vi um homem muito focado em determinados, Cleiton. Numa final grandiosa dessa, ele mostra total competência. Estou girando do lado que ele segura a corda americana. E ele mostra total ciência em cima do touro. Segura, prefeito Daniel João! Segura, Leleco! Vem nota por aí! Agora, a nota chegou! Será que ele é o campeão ou não? Só os computadores iriam falar! Champions! 88.75! O Brasil para e a Roseta pega!